Se você quer mulher Tem que gastar, tem que gastar, tem que gastar Se você quer mulher Tem que gastar, tem que gastar, tem que gastar Você só quer fazer amor Não quer gastar Se você não gasta com ela Você vai ficar sozinho Quando eu pego meu dinheiro Entrego tudo pra minha mulher Só fica um trocado Pra mim beber cachaça E gastar no cabaré Se você quer mulher Tem que gastar, tem que gastar, tem que gastar Se você quer mulher Tem que gastar, tem que gastar, tem que gastar A mulher não é só pra ficar em casa Você tem que sair com ela Você tem que sair com ela Pra passear Se não ela Se não ela Vai arranjar outro E você vai ficar sozinho Se você quer mulher Se você quer mulher Tem que gastar, tem que gastar, tem que gastar Se você quer mulher, tem que gastar, tem que gastar, tem que gastar Eu tenho um amigo que era casado A mulher se separou porque ele ficou desempregado Será que ela gostava dele? Nunca, só gostava do dinheiro dele Paixãozinho e seus pecados Eu tenho um amigo que era casado A mulher se separou porque ele ficou desempregado Eu tenho um amigo que era casado A mulher se separou porque ele ficou desempregado Nesse momento da vida Ela só queria ele quando ele tava trabalhando Você não gostava dele, só gostava do dinheiro dele Você tinha que trabalhar Por enquanto ele arranjava outro emprego Não era pra separar Porque emprego pra homem Tá difícil encontrar Eu tenho um amigo que era casado A mulher se separou porque ele ficou desempregado Eu tenho um amigo que era casado Eu tenho um amigo que era casado A mulher se separou porque ele ficou desempregado Nesse momento da vida Nesse momento da vida Ela só queria ele quando ele tava trabalhando Você não gostava dele Você não gostava dele, só gostava do dinheiro dele Você tinha que trabalhar Por enquanto ele arranjava outro emprego Não era pra separar Porque emprego pra homem Tá difícil encontrar Eu tenho um amigo que era casado A mulher se separou porque ele ficou desempregado Eu tenho um amigo que era casado A mulher se separou porque ele ficou desempregado 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 Vamos tomar essa vacina, pra curar coronavírus Coronavac chegou, Coronavac chegou Vamos tomar essa vacina, pra curar coronavírus Vou tomar duas vacinas, é uma no braço E a outra no bumbum, é no bumbum É no bumbum, é no bumbum, é no bumbum, é no bumbum A vacina está espalhada, em todo o país Agora na vamo é só beijar na boca Sem o medo de pegar coronavírus Coronavac chegou, Coronavac chegou Vamos tomar essa vacina, pra curar coronavírus Coronavac chegou, Coronavac chegou Vamos tomar essa vacina, pra curar coronavírus Vamos tomar essa vacina, pra curar coronavírus O doutor temorou descobrir, foi descoberto Agora vamo só enamorar, e dançar bem apertado Coronavac chegou, Coronavac chegou Coronavac chegou, Coronavac chegou Vamos tomar essa vacina, pra curar coronavírus Coronavac chegou, Coronavac chegou Vamos tomar essa vacina, pra curar coronavírus Vou tomar duas vacinas, é uma no braço E a outra no bumbum É no bumbum Abraça aí pra tu bota em Palmeira Vamos tomar essa vacina, pra curar coronavírus 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 Depois que ela vai embora Quando ela tá em casa Você só fica brigando Você fala que não falta mulher pra você Você agora tá sozinho Você tá pensando que é fácil Só se você tiver muito dinheiro no bolso Pra gastar com ela Quando você tá com ela Tá farto Mas quando ela vai embora Sente uma falta da nada Quando você tá com ela Tá farto Mas quando ela vai embora Sente uma falta da nada Música 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 Você agora tá sozinho Você tá pensando que é fácil Só se você tiver muito dinheiro no bolso Música 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 Tá com ela, tá farto, mas quando ela vai embora, sentiu uma falta da nada. Mas quando ela vai embora, sentiu uma falta da nada. Eu vou me casar, pra me namorar com as mulheres solteiras da minha cidade. Ela só namora com os homens casados, paixãozinho e seus teclados. Eu vou me casar, eu vou me casar, pra me namorar com as mulheres solteiras da minha cidade. Eu vou me casar, eu vou me casar, pra me namorar com as mulheres solteiras da minha cidade. As mulheres solteiras da minha cidade, tá namorando só com os homens casados. E os homens solteiros, tá ficando sem namorar. Aqui nessa cidade, quem tá mandando nós mulheres solteiras, é os homens casados. Eu vou me casar, eu vou me casar, pra me namorar com as mulheres solteiras da minha cidade. Eu vou me casar, pra me namorar com as mulheres solteiras da minha cidade. As mulheres solteiras da minha cidade, tá namorando só com os homens casados. E os homens solteiros, tá ficando sem namorar. Eu vou me casar, eu vou me casar, pra me namorar com as mulheres solteiras da minha cidade. Eu vou me casar, eu vou me casar, pra me namorar com as mulheres solteiras da minha cidade. Eu vou me casar, eu vou me casar, pra me namorar com as mulheres solteiras da minha cidade. Eu vou me casar, eu vou me casar, pra me namorar com as mulheres solteiras da minha cidade. Eu vou me casar, eu vou me casar, eu vou me casar, eu vou me casar, eu vou casar. Você tá ligado, é pra seu amor, me fala que fica só comigo. Você tá com outro por aí, tá fazendo de mim um otário Tudo que você faz aqui na terra, vai ser descoberto Não adianta fazer errado Você fala pra sua amiga, ela fala pra outra E a outra vem falar comigo, qualquer maneira vai ser descoberto Você fala pra sua amiga, ela fala pra outra E a outra vem falar pra mim, qualquer maneira vai ser descoberto Música Você tá ligando, é pra seu amor, me fala que fica só comigo Você tá com outro por aí, tá fazendo de mim um otário Tudo que você faz aqui na terra, vai ser descoberto Não adianta fazer errado Você fala pra sua amiga, ela fala pra outra E a outra vem falar pra mim, qualquer maneira vai ser descoberto Qualquer maneira vai ser descoberto Música 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 E a criativa, e o torre de final verso, e o pão roi, e o coutre, ou a brode, e de pressão E a raiz, importante, coquinha, acidental, descovete, chocolate, chips coquinhas, chips coquinhas A CIDADE NO BRASIL BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL E aí também, manda um reloj pra mim amigo Aqui tá quem tiver comigo, morre acessível E aí também, manda um reloj pra mim amigo Música Rússia, areguentinha Inxé, tô com vocês aí também Amazon, está de direção Bia, setenta e cinco mil habitantes Tarde, tarde, tô aí também com vocês Aqui tá quente no nosso Brasil E aí também, manda um reloj pra mim amigo Aqui tá quem tiver comigo, morre acessível E aí também, manda um reloj pra mim amigo Mada um reloj pra mim amigo Mada um reloj pra mim amigo Mada um reloj pra mim Você se separa de mim Sua Bolsa Família vai ser só pra mim As mulheres tão separando do marido Por causa da Bolsa Família Elas falam que não depende do marido Vamos falar com o presidente Pra passar Bolsa Família Pra passar Bolsa Família pra nós homem Pra ver que ela não separa de nós Se eu tiver um filho Se eu tiver um filho Se eu tiver um filho Não vou pagar a pensão Se você se separar de mim É porque você quer Não vou mandar você embora Vamos falar com o presidente Vamos falar com o presidente Pra passar Bolsa Família Pra nós homem Pra ver que ela não separa de nós Vamos falar com o presidente Pra passar Bolsa Família Pra passar Bolsa Família Pra nós homem Pra ver que ela não separa de nós Se eu tiver um filho Se eu tiver um filho Não vou pagar a pensão Se você se separar de mim É porque você quer Não vou mandar você embora Se eu tiver um filho Não vou pagar a pensão Se você se separar de mim É porque você quer Não vou mandar você embora Não vou mandar você embora Se eu tiver um filho Se eu tiver um filho Se eu tiver um filho Eu gostei foi de você Volta pra mim meu amor Se eu tiver um filho Se eu tiver um filho Se eu tiver um filho Não vai mudar você Se eu tiver um filho Se eu tiver um filho Quando olhava pra ti, da vontade de beber Mas não esqueço de você Volta pra mim, meu amor Mas volte mesmo, por favor Não me deixe sofrer, tá dançado Eu te amo, te amo, te amo 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 Seu retrato estava dentro da minha carteira Quando olhava pra ti, da vontade de beber Mas não esqueço de você Quero que você voltar pra mim Mas volte mesmo, por favor Não me deixe sofrer tanto assim Eu te amo, te amo, te amo 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 Eu tenho três namoradas, você não tem nenhuma É um com muito e outro sem nada A vida é assim mesmo Paixãozinho e seus teclados Eu levo o chifre, você não leva Porque não tem nenhuma Eu acho melhor levar chifre Do que ficar sem nada Vou levando a minha vida dessa maneira Até encontrar uma que dá certo Todas três me sabem que eu pego elas Já tão se conformada Já se combinaram Eu pego todas três e levo pra casa Ela só sai vinte e quatro horas Nós só bebendo, uísque, fazendo amor Eu pego todas três e levo pra casa Ela só sai vinte e quatro horas Nós só bebendo, uísque, fazendo amor Eu pego todas três e levo pra casa Eu acho melhor levar chifre Do que ficar sem nada Vou levando a minha vida dessa maneira Até encontrar uma que dá certo Todas três e levo pra casa Eu pego todas três e levo pra casa Ela só sai vinte e quatro horas Nós só bebendo, uísque, fazendo amor 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 Nós só bebendo, uísque, fazendo amor